Bom dia, vamos lá para a história. Vocês estão vendo aí o mapa do, hoje em dia, mapa do estado do Rio de Janeiro. E aqui eu envolvi, o que está envolvido aqui é a cidade do Rio de Janeiro, onde nós moramos. Só nesse pedacinho aqui é a cidade do Rio de Janeiro. E aqui é o estado do Rio de Janeiro. Agora vamos voltar na história, lá atrás, no Brasil Colônia, Brasil Império. Naquela época não existia estado do Rio de Janeiro, existia a província do Rio de Janeiro. E aqui onde é a cidade do Rio de Janeiro eram duas coisas separadas. Isso não tinha nada a ver com isso. Hoje em dia, a cidade do Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro, é a cidade principal. Mas naquela época do Brasil Império, essa não tinha nada a ver com isso aqui. Vamos ver por quê. Aqui era chamado de província do Rio de Janeiro. O que hoje é o estado do Rio de Janeiro, naquela época, era chamada de província do Rio de Janeiro. E aqui era a capital da corte, capital da corte, capital do Brasil. Aqui viveram os imperadores, Dom João VI viveu aqui, que era o rei de Portugal. Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá bom? Aqui era a capital da corte. Bom, e aqui era a capital, era a província do estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia, o estado do Rio de Janeiro. E lá era a província do Rio de Janeiro. A capital da província do Rio de Janeiro era a Niterói, que é essa bolinha aqui. Que hoje em dia a gente atravessa a ponte de Niterói e vai lá pra Niterói. A gente vê lá do Forte e Caraí, né? Aqui, ó. Então, aqui era a província do Rio de Janeiro, capital Niterói. Tá? E aqui era um outro lugar que não tinha nada a ver com a província do Rio de Janeiro. Era onde ficava a capital da corte, capital do império e a capital do Brasil. Tá? Ficava aqui. Bom, aí o tempo foi passando. Chegou uma época em que foi 1889 que houve um golpe, né? Uns chamam de golpe, outros não chamam de golpe. Eu sei que tiraram a família real do Brasil, deram dois dias ou três dias pra eles juntarem tudo que é deles, botarem numa caravela, num navio e mandaram pra Portugal, tá? Pra onde quiser. E eles teriam que sair das terras brasileiras, tá? Bom, e aí o Brasil deixa de ser império e passa a ser república. Com isso, as coisas mudam por aqui. A província do Rio de Janeiro passa a ser estado do Rio de Janeiro. Então, isso aqui passa a ser estado do Rio de Janeiro. E aqui, onde era a capital da corte, a capital do império, a capital do Brasil, passa a se chamar distrito federal. Capital do Brasil. Continua como capital do Brasil, tá? Mas recebe o nome de distrito federal. Então, aqui nós temos o estado do Rio de Janeiro, capital Niterói, e distrito federal, capital do Brasil. Nós, aqui, a atual cidade do Rio de Janeiro, em 1889, passa a ser chamada de distrito federal, tá bom? E a sede era no Catete, aqui no Catete, tá? E no Palácio do Catete, ali, se vocês não estivessem em isolamento, provavelmente, né? Se esse vírus não existisse, a gente poderia fazer um passeio ali, depois fazer um piquenique. Vamos ver se a gente consegue, aí, um dia, qualquer, fazer um passeio desse, tá bom? Lá tem um parque lindo, lindo, lindo. Então, voltando aqui. Distrito federal passa a ser estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Distrito federal, capital do Brasil, tá bom? E aí, passou o tempo. Em 1960, resolveram levar a capital, o distrito federal, para Brasília. Foi aí que foi o problema todo do Rio de Janeiro, tá? Bom, mas, isso aí é outra história. E aí, levam o distrito federal, a cidade principal do país, tiram daqui e levam lá para Brasília, lá para cima. Bom, aqui continua sendo o estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. E aqui, que era o distrito federal, não é mais. Aqui passa a ser estado da Guanabara, tá? O estado da Guanabara, ainda não está de todo ruim, não. Estado da Guanabara. Então, olha só. Estado da Guanabara, estado do Rio de Janeiro. E, em 1975, já mais perto da gente, o estado da Guanabara acaba, tá? E, passa a ser cidade do Rio de Janeiro. Capital do estado do Rio de Janeiro. Niterói sai de capital, não é mais capital do estado do Rio de Janeiro. A capital passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, que não é mais um estado. Olha só. Ele era o estado da Guanabara, né? E não é mais um estado. Ele é mandado para ser uma cidade de um estado. Tá? Foi aí que deu ruim pra gente. Mas, saia outra história lá na história que talvez vocês deem lá em... No sexto, sétimo, oitavo ano, não sei. Bom, vamos lá. Então, em 1975, a gente regride. A gente deixa de ser o estado da Guanabara e passa a ser cidade do Rio de Janeiro. Capital do estado do Rio de Janeiro. Certo? Vamos lá. Vamos para uma curiosidade. Durante dez anos, Brasil República, lá no comecinho, Petrópolis foi capital do Rio de Janeiro durante dez anos. Olha só. É uma coisa que nem se fala muito em história. Mas Petrópolis foi capital do estado do Rio de Janeiro durante dez anos. Depois voltou para Niterói de novo. Que depois deixa de ser capital Niterói e passa a ser a cidade do Rio de Janeiro. Leiam a folha direitinho, que eu vou fotografar. Vejam esse vídeo várias vezes para ver se vocês entendem. Tá? Que era a província do Rio de Janeiro e capital da corte. Depois passa a ser estado do Rio de Janeiro e distrito federal. Depois passa a ser estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Tô mandando tudo. Tô mandando o gabarito da outra folha. Tá? E vocês vejam se entendendo direitinho aí. Tá bom? Qualquer dúvida, que se tiver qualquer dúvida no vídeo, manda pra mim a pergunta que eu falo. Tá bom? Beijo. Fiquem com muita, muita saúde.